Vem dar posições de se tornar naquilo que Deus planejou, né? Infelizmente Deus planejou uma coisa para a humanidade e o ser humano é causado do livre-arbítrio, do egoísmo, da ganância, de outras situações, acabou se desvirtuando. Mas existem pessoas com um coração grande que vão fazer o ser humano voltar para a sua origem, né? Que é justamente trilhar o caminho do bem. E apenas para finalizar, eu quero agradecer imensamente a Luciana e toda a equipe do Social, porque nós estamos, assim, como foi dito aqui no início, muito felizes com o trabalho que todos estão realizando em todas as secretarias e porque hoje nós imprimimos essa parte humanista na nossa gestão. É de entender que lá do outro lado tem um ser humano que às vezes tem a prefeitura e os órgãos públicos como a última esperança, a última trincheira. A família já não está desagregada, a pessoa perdeu completamente o sentido da vida e nós somos a última, então, fronteira, né? Para que ele possa, então, voltar para um caminho de glória, um caminho do bem. Então, quero aqui dizer que eu tenho o maior orgulho de estar à frente do município de tratamento com o Oscar e a nossa equipe que está dando tudo desse, como vocês estão dando, doutor Junista, para que a gente possa construir uma cidade melhor. Então, é só gratidão e motivação, como do bem destacado também, nós estamos dando toda a estrutura social. Vocês são testemunhas, trabalham há alguns anos lá, que depois de muito tempo o município passou a investir mesmo no social, não só na parte humana, mas há uma estrutura melhor para que vocês possam trabalhar e atender as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, aquelas que, de fato, mais precisam. Então, essa é a nossa missão, doutor. E a gente sai daqui com a certeza porque estamos no caminho certo e que vamos conseguir juntos melhores resultados ainda. Gratidão, outra vez. O trabalho que vocês fazem, realmente, é um trabalho diferenciado. Por amor, não é só o salário final do meio, mas é porque gosta de fazer o bem para as pessoas, gosta de ser humano. Agora, achei que vai carregar a mão só para vocês. Mas, como eu estava dizendo, essa foi a merda para o civil em gestão. Já enchei. Coloquei em cima, não está carregando. Não, vou desistir, não está carregando hoje, então. Fica pronto, eu fui dar. É, fica a provocação. É, fica a provocação. É, fica a provocação dos cafezinhos bolados. Vai entrar lá. Opa. Colocou o carro de novo ali. Vamos ampliar ali, porque todo mundo está com problema de vista ali, ó. Então, nós colocamos aqui o DRPG, né, regional. Veja aqui, ó. Fica mais fácil. Então, cada movimento de morrença, ele alimenta o sistema de forma popular. Isso aqui é a ferramenta oficial da política de Santa Catarina. Percebam que esse ano, com a vida de 23, a nossa TRP cumpriu 197 planos de prisão. São 197 pessoas presas. Para ser mais exata, hoje de manhã, nós já aprendemos. A DIC aprendeu 1, a DPK aprendeu 1, 2. Bom Jesus aprendeu mais 1, 3. Que daí o sistema carrega uma vez ao dia. Então, vai carregar amanhã, umas 10 da manhã. Nós já aprendemos 200 pessoas de se ano. 200 pessoas. Se nós compararmos com o ano passado inteiro, foram 139 pessoas. Então, em 2021 inteiro, é 103, 20, 86. Então, veja o quanto nós temos avançado. Isso aqui é porque tem mais vagabundo. Aqui, Xerê, lógico que não. Vagabundo tem em qualquer lugar. Isso aqui mostra o quê? Que tem uma polícia cívica que está trabalhando bastante e motivada. Porque vagabundo tem em qualquer lugar. Todo mundo vive aqui, Xerê, sabe que hoje o nosso maior problema aqui, qual que seria? A questão dos furtos incomoda. Mas nós não temos problemas aqui com com o tráfico de drogas fora do comum. Não temos problema com muito homicídio. Com roupa, mão armada. Então, o nosso crime mais grave aqui hoje é o furto que incomoda bastante. Eu já fui vítima de furtos no passado. Eu sei o quanto incomoda. Mas nós não temos problemas como alguns centros têm. Com sequestro de lampo, com problema do Pix. Então, só esse ano, são 97 pessoas presas. Se eu baixar um pouquinho de um auze, conseguem comprar uma unidade profissional. Essa ferramenta é fantástica. Mas antes eu baixar ali, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Pra nós entendermos um pouco do mapa. Se eu colocar um auze aqui nesse número aqui, desse ano. Por exemplo, hoje aqui na regional, a gente pega lá, diz qualidades que mais comprimam na prisão. Ponto 69 pessoas presas. Ponto 2º lugar vem Adalard Luz. 36. Chaxim 33. Ponto 12. Defensa do multidão 33. Baixar um pouquinho aqui, tem ADP câmbio. Tá com o quadro na prisão, nós mudamos, trouxemos uma polícia de fora. Márcio, por que eu mostro de cima aqui que você vai carregar agora? Máuse? Por favor. Márcio, por que eu tocado de mão, só pra transferir as fotos. Estamos ao vivo aqui acompanhando ações da polícia civil aqui do estado de Santa Ibella, Catarina aqui, com uma reunião aqui com entidades de chanxerê. Bom, aqui a gente consegue ver, por exemplo, uma coisa interessante. Dessas 197 pessoas presas, a facetária que mais foram presas são de 25 a 34 anos, com 35%. Depois, 26%. Então, de 25 a 34 foi a maior quantidade de pessoas presas. Depois, de 35 a 44, 26%. De 45 a 59, 8%. E de 18 a 24, 21. Olha aqui a questão do mundo. Olha como o sistema ecoa de outro mundo. Nessas pessoas presas, 86% são homens. 13% são mulheres. Parabéns, mulheres. São 13% só das pessoas. Muito pouco, né? Os homens são 86,8 pessoas presas. Aqui nós temos um mapa de bens a bens de pessoas presas. Sandeiro foram presas 17 pessoas. O período de 17, Marcos. Então, presidente, caros ouvintes, até o presente momento, a delegacia de Mano de Chantelê, a segunda, em Pequim, mais presas no Estado. Hoje, nós perdemos apenas para a jovem vida. Nós perdemos, até o presente momento, 197 pessoas presas. Mas amanhã, amanhã, até 200. Porque tem três de hoje para atualizar amanhã de manhã. Então, o processo não para, é isso? Não, todo dia tem prisão. Isso basta ver os canais de empresa divulgando. Verdade. E hoje, nós estamos aqui recebendo a pessoa da prefeitura, nosso vice-prefeito, a secretária Luciana da Associação Social, o pessoal do Aprisco, o mais mais? Que azul. Que azul. Que azul. Toda essa equipe aqui que ajuda as pessoas para entregar alimentos. Nós estamos comemorando esse ano, 211 anos de existência. E a nossa regional arrecadou 13 toneladas de alimentos. São 13 mil quilos para ajudar quem mais precisa. Nós já entregamos ontem, um autorizado para o lar do idoso, 500 quilos para a missão SOS Vida. Luciana, fala o que está de momento, por favor. Por gentileza, Luciana. Foram mil quilos para o lar do idoso, 500 para o missão Vida Nova. Certo. 400 quilos para a rede feminina, 400 quilos a Pada Vix, 620 quilos para a PAI. E acho que é isso. Foi ontem. Hoje vai ser para assistência social do município, Casulo, Aprisco, depois para os quatro lines que tem no município. Lines Mulher, Inovação, Centenário e... Xangere. Xangere, isso. É uma ação no caso de todas as delegacias, no caso do Estado de Santa Catarina, ou é especificamente na nossa aqui, da regional? É a ação. Estado inteiro. É uma ação do Estado inteiro. Estado inteiro. Ah, que bacana. E daí fica a carga das regiões pelos delegados regionais. Um grande trabalho, né? E esse ano, mais uma vez, a regional de Chile foi a da RP que mais recatou alimento. O ano passado, nós recatamos 6 toneladas e poucos. Esse ano, 13 toneladas. Significativo, né? O ano passado, nós recatamos alimento. Cristina, eu queria só que você me explicasse a questão que a gente está gravando ali, que é a Secretaria de Assessão Social, que ajuda a questão do Aprisco e do... Então, o Casulo, hoje, ele é um serviço que faz parte da Secretaria Municipal de Assistência Social. Diferentemente do Aprisco, que é um serviço condenhado com o município. No Arcazul, a gente atende crianças de 0 a 12 anos e no Aprisco, então, são adolescentes de 12 a 18. Em relação à assistência social, esse alimento, então, vai ser destinado para as famílias que estão em acompanhamento nos nossos serviços. E, conforme eu já havia falado, essa avaliação, ela passa por um critério técnico, por uma lei de concessão de benefício. Então, ela tem um critério para ser entregue. Então, são famílias que realmente apresentam um quadro de vulnerabilidade e que já estão em acompanhamento nos nossos serviços que vão receber. Então, o Aprisco é de 12 a 17 e o Casulo é até 12 anos. Até 12 anos. Isso. Um é para criança e um é para adolescente. A Secretaria acaba por dentro do restante de tudo, no geralzão. Exatamente. A gente faz a gestão de todos os serviços, né? Então, vamos entregar os alimento. Muito obrigado por vir aqui. Obrigada. Glória e as entidades aí. Vamos entregar os alimentos aí. A gente fica de parabéns aí, catarinense, que é uma bela ação aí, né, doutor? Uma bela ação aí da Polícia Civil, né? A gente fica feliz em poder ajudar as pessoas. E alimentação? Tonelada? É uma ação que aproxima ainda mais da Polícia Civil da sociedade. Verdade. São três toneladas de alimentos a serem doados para quem mais precisa. Essas três toneladas para toda a região aqui? Opa, opa. Olha aí, vamos acompanhar aqui. Domingo, como é que está o vice-prefeito? Fala para nós, hein, Biasuzi. A gente fica feliz, né? Porque as pessoas não imaginam que a Polícia Civil faz uma campanha nesse nível. Toneladas é significativo, né? Boa tarde, Trinity. De fato, mais uma ação significativa para a Xancherê. demonstrando que as entidades aqui trabalham de forma conjunta. Agradecer ao doutor Vinícius e toda a equipe da Polícia Civil. A Polícia Civil que vai completar 211 anos no próximo dia 23 de julho. Então, desde já, a gente quer parabenizar a todos os representantes da Polícia Civil do nosso Estado que prestam serviços de excelência, não só na área de segurança. E também, aqui, demonstrando solidariedade e recadando alimentos para as pessoas que mais precisam. Então, agradeço e parabenizo a todos os envolvidos. Vigas, olha aqui, os carrinhos chegando. E a tonelada, meu amigo, a gente fica feliz aí que vai ajudar muitas pessoas aí que precisam realmente de alimentos aí. Olha aí, bacana aí. E aí, a gente acompanha... Olha os carrinhos aí. A gente ontem acompanhou ao vivo também a saída aqui na frente da Delegacia Civil, né? E a gente vai aí. Como é que tá, senhorita? Tudo bem? Olha aí, olha aí. Olha os carrinhos aí. Isso aqui é só significativo, porque o negócio é de tonelada, né? É caminhão que vai ser levado aqui. Olha aí. Todas as entidades, a gente fica feliz aí que vai ajudar aí as pessoas que realmente necessitam de alimentação aí. Olha aí. Todos os envolvidos aí, né? Viva a Delegacia Polícia Civil, muito obrigado a todo mundo aí. Obrigado, doutor Vinícius. Obrigado. Semana que vem, a gente marca uma entrevista com o senhor aí. Vamos falar aí da segurança pública. Obrigado aí, Jesus, e a todas as entidades aí. Obrigado aí, meus amigos da Civil. Olha aí, olha os carrinhos aí. Obrigado aí. Fala alguém de alguma entidade aí, quer falar conosco aí? Significativo, né? Essa ação da Delegacia. Muito significativo. Nós, do Lara Pris, de Chereia, agradecemos muito também a parceria com a Polícia Civil aqui do município. É diariamente. E a gente pode contar com eles sempre. E já é o segundo ano que eles estão nos auxiliando. Os nossos crianças e adolescentes do Lara Pris, que agradecem muito. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, meus amigos. Obrigado a todo mundo aí. É a Polícia Civil fazendo um trabalho belíssimo aqui em Chancherê, a região do agronegócio. Olha aí a galeria dos delegados regionais, que na próxima semana a gente vai novamente vir aqui e também trazer esclarecimentos aí. Que Chancherê é uma administração muito legal. E a gente agradece aí, Vinícius, aí o grande delegado aí, que é um cara jovem, um cara bacana aí, que representa a região do agronegócio. Obrigado.